Miguel Sousa Tavares, regresso a ti para tentar retomar o raciocínio de há pouco. Dizias na parte em que te interrompi que nas explicações sobre a situação sanitária o Primeiro-Ministro não foi tão eficiente a explicá-las como na parte económica. Vamos lá ver se o som me ajuda agora. Agora parece-me que sim. Ok, pronto. Eu acho que ele, por exemplo, não conseguiu explicar porque é que foram precisos 10 dias para tomar estas medidas. António Costa disse que não tinha dados suficientes, mas é evidente que tinha dados suficientes. Tanto os que tinha, que o Governo até tinha aconselhado os portugueses a confinarem-se antes mesmo da reunião do Infarmed. Também não foi convincente, não foi capaz de dizer até quando, quais eram as metas a partir das quais poderíamos desconfinar. Ele explicou que nenhum país tinha essas metas. Não é verdade. Na Antónia, por exemplo, os cidadãos sabem e estão informados até através de uma época a partir de 200 casos por 100 habitantes, automaticamente as regras se agravam e entram em confinamento na sua cidade, na sua região. Há metas estabelecidas desde há muito. Não foi convincente, por exemplo, no que respeita à própria evolução da vacinação. Quando ele diz que, por exemplo, vacinar os professores, agora que as escolas vão continuar abertas, que não é prioritário, não é uma decisão política. Ele diz que é uma decisão dos técnicos, não é uma decisão do Governo. Mas está a ser incoerente com o que disse quando apareceram as primeiras decisões da Comissão Técnica, em que dizia que os idosos não iam ter prioridade na vacinação, aí António Costa disse que jamais o Governo consentiria nisso. Acabou por consentir. Mas é claro que há decisões sobre a prioridade da vacinação que são técnicas e outras que são políticas. Não faz sentido nenhum, por exemplo, que estejam considerados por equitários 300 mil elementos das forças militares e das forças de segurança. Não faz o menor sentido. Essa é uma decisão política que o Primeiro-Ministro deveria chamar a si. E se, de facto, ele entende que as escolas devem continuar abertas, então, nesse caso, os professores e os auxiliares de educação são um certo prioritário. Porque se as escolas é prioritário e continuarem abertas, lá trabalham, também são, como é evidente. Eu, como disse, parece-me que ele está um bocadinho cansado, está a aderir, está a tatear. Ora se refugia nos técnicos, ora se refugia em decisões que não fazem sentido. Não faz sentido continuar a atacar o PSD por causa dos restaurantes, quando aquilo que o PSD dizia, todos nós concordamos, é que fechar os restaurantes de fim de semana a uma das árvores fazia o menor sentido. Porque as pessoas precipitavam os mercados até a uma das árvores e a mais concentração de pessoas. Era só disso que se tratava. E eu não percebo como é que o Governo, ainda ontem no Parlamento, vimos Eduardo Cabrita a dizer a mesma coisa, o Governo sistematicamente ataca o PSD a propósito da pandemia e poupa o PSD. Quando o PSD realizou todos os estados de emergência e o PCP vota contra todos eles. Isso é uma incoerência política de António Costa, continua a fazer política partidária no meio-dito, revelando até alguma ingratidão. Doutora Manuela Ferreira Leite, relativamente aos...